Olá, estreia nesta sexta-feira no Instituto Goethe, a temporada do Teatro Alemão 2013. A mostra mesmo espetáculo, com textos e dramaturgos alemães e montagens realizadas por grupos galóxicos. Foi bem como a promoção do Goethe, em parceria com a Coordenação de Artes Tênicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E sobre o nosso, eu converso agora com o Breno Kester, Coordenador de Artes Tênicas da FLC, Secretaria Municipal da Cultura, e o ator Thiago Piracira, que espetáculo e descrição de uma imagem. Olá, tudo bem? Boa tarde, senhoras e senhores. Bem, nós vamos começar falando dessa parceria entre Artes Tênicas e o Goethe para montar essa mostra. São muitos espetáculos. Quantos? São cinco espetáculos de duas pinturas dramáticas que compõem essa mostra, todos eles promovidos, esse espetáculo e esses dois, os dois filmes, os dois filmes, os dois filmes, os dois filmes. Os B1 Coordenação de Artes Tênicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e os dois filmes. São cinco espetáculos ao longo desse texto de Maranhão, que também compõe essa mostra e os filmes que vai provocar a gente os espectadores, que é o modelo 2 na fata da Brecht, dos pais. Então, eu mostro mais agora no dia 23, pelo espetáculo de questão de uma imagem. E é do Tiago Pilar Filmes, que está no elenco, Tiago, como é que é esse espetáculo? Qual é o dramaturgo? É o momento em que a gente tem o texto do Rainha de Rios. Essa montagem vai ser contemplada na segunda edição, na livre-treme, que pode ser um artigo, no qual a gente tem o domingo, que é muito pregui. E eu venho inspirado, então eu mostro, na sexta-feira. Com três atentas, esse texto está passado, mas não sei, às 8 da noite. Exatamente, às 8 da noite. E esse texto, eu vi assim, é um barco na forma que a gente descontrolou, né? Porque assim, como o Béus, ele encontre a ideia do programa na ideia da fábula, em que a gente tem o prazer na nossa encenação, é um aprimoramento e uma investida em saúde novo, em que a gente tem uma oportunidade de fóruns no trabalho. Eu tenho certeza, puramente, a narração de uma espírita imagem do escritório do Rainha de Rios. Tanto como a licença de ração de ação, o que a gente passa para ser, é um grande jogo durante 40 minutos. Eu, Caio Rodríguez, com participação daquilo que Rodríguez, a gente tem o que está passando no ar nesse presente. Breno, mas antes dos espetáculos, eles estão na nossa. A gente tem, por exemplo, em Mário, o Sr. Cooper, o Peixe, para as dicas em um tempo aberto, né? E são todos os espetáculos, eles são feitos a partir de alguns concursos públicos, né? Eles são os concursos, os elementos para as dicas e para as dicas e para as dicas, que proporcionam essas montagens. Foram montagens. Isto é uma estrela, não mostra. Estrela Noite Árabe, que é uma montagem, que rola a espiação para aquele alemão, e que vai ter a direção de Alistair Rodrigues. Isto é uma estrela. Também compõe o Márcio de Paraditas, dirigido pelo João Badureira. Isto é o Popper, pela Saia da Idada. E uma discussão de Maristair Rodrigues. O que também foi, a gente está vendo a imagem, agora, da montagem dos testes, que é uma montagem que não foi feita a partir deste concurso, mas que tem que perguntar as problemas que a gente vê, que é que a gente vai afirmar muito mais. O seu é o que eu estou em Maristair Rodrigues, e ganhou o treino asterônio de melhor especial, que é em 2012. Então, é importante que eu estudo em relação a todos os programas, que estão estudo no site do Estudo Gates, e no blog da Secretaria de Fora da Cultura, maistear.blogspot.com.br. Tem toda essa informação, que é uma série de poder das três, que eu estudo agora, e se estende ao longo do ano. Um destaque para o texto, o Espírito do Patrícia Segura de Foros, em um entanto aberto, ganhador da bolsa, do Bonaturgia, da Secretaria do Luís, de Avô para Berlim, agora retorna. E vai ter essa leitura no dia 20, que foi em 25 de maio, 20 quilos de maio, em um entanto aberto. Uma grande espiritual espírita para essa leitura. Obrigado. Obrigado, Breno. Obrigado, Thiago, pela parte do Tauco Sonatista. Espero que ele está no nosso trabalho. Obrigado. E está acontecendo assim com a colega, a semana do Tiago Bonecos, com apresentações, na sala Alva Moreira, do Centro Municipal de Cultura. E não em nossa parteira especial, vamos vencer agora, alguns dos grupos mais representativos da arte bonequeira no Rio Grande do Sul. ... 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 tem imóveis, Bocó de Mora também, e nos olhamos para criar esse movimento no Estado do Rio de Janeiro e para experimentar e divulgar o teatro do Rio de Janeiro no Estado. Grandes manipuladores de luz, temos aqui um grupo de sombra, o Lumbra, que é um grupo super considerável a nível internacional, de sombra, temos o Tato do Elefante, que está também, que está com um trabalho bastante reconhecido, o Animações, o grupo que eu faço parte desse ano, no dia 28 de março, completamos 29 anos de atividade, de interesse, e a gente acredita que continua em seu desenvolvimento, seguindo novas companhias. A Caixa do Elefante sempre teve uma particularidade, que foi a de não eleger uma técnica para desenvolver no decorrer de toda a sua jornada, mas a gente sempre escolhe uma técnica muito construção do que a gente quer falar. A gente primeiro busca uma referência, uma ideia, um texto, alguma coisa que contou um material que nos é interessante de discursar sobre naquele momento, e a gente busca uma técnica que vá representar o seu valor a melhor quanto era possível. Pelas experimentações que a gente tem realizado, principalmente onde a gente ouve a contrassonação do ator com o boneco, a gente acaba tendo muito mais por desenvolver técnicas que mantêm atualas técnicas tradicionais. Hoje nós temos um espetáculo experimental, que foi a nossa primeira tradução, e que tem um viajado pelo Brasil, é bem conhecido. Temos um espetáculo a gente chamado Salamanca do Jaral, e temos um espetáculo de natal chamado auto-luminar natal. Uma das atividades que a gente tem trabalhado muito é com oficinas, uma vivência de responsabilização com o teatro de sombras, e as testorias para grupos e companhias que desejam montar um espetáculo de teatro de sombras. Há 29 anos, eu trabalho com chatos de bonecos, e tenho um companheiro que é ator também, e que trabalha comigo a gente, que é o João dos Castelos. E a gente tem sete espetáculos. Tem um espetáculo rural, que já tem mais de oito anos que a gente apresentou e vai para festivais. Tem um espetáculo. Tem um espetáculo que é um espetáculo especial para nós, que é uma coleção da gente, que é todo com objetos do cotidiano que são descartáveis. avançados para os livros e que não tem mais um espetáculo de sombras, que é um espetáculo natural. Então, como estamos aqui para a gente ornecer a escravidão, que eu só e a gente, como eu e o jovem, e eu e o jovem. Então, a empresa também tem uma opinião, que nós temos respostas em frigorrias, que mistura mulheres, já com uma outra proposta, sobre um outro tipo de mulheres com esse fio mais manipulado adianto e mulheres autômodas. com espetáculos de rua, mas com pote já grande, assim, uma estrutura de uma primeira água e que conta a história de um personagem que leva o mundo nas portões. Nós estamos com dois espetáculos, o bonecrônico, que é o espetáculo mais antigo, né, e o forro mundial. Nós usamos manipulação direta, no caso, no bonecrônico, então, a manipulação direta e, basicamente, nuva, que é o nosso grande carro de peça, assim, né, nós quisimos destacar bastante com a questão da manipulação de nuva. São os bonecos de manipulação, assim, né, que se manipula um braço em cada dedo e a cabeça aqui, né, que seria esse tipo de manipulação, assim. Tem manipulação direta, que é o boneco de balcão, que é esse boneco que ficou em cima de uma mesa, né, e manipula-se realmente, assim, uma vara na cabeça, a outra dos quadrinhos e, no outro, um manipulador com a mãozinha, o rocuro, os pés, ou uma coisa assim, né, que são bonecos chamados de manipulação direta. Depois tem o boneco de fio, que é esse boneco que tem um avião, que se chama, que é uma cruzeta de madeira em cima, com os fios, né, que o boneco vai ter esses fios para se fazer a manipulação por intermédio dessa, desse avião, que se chama, né. Depois tem os bonecos de bala, que são os bonecos que são, né, com o boneco em todos as mãos e a cabeça, geralmente, vem em uma vara, né, as mãos soltas com outra vara, que vai manipulando, fazendo a manipulação dele, que são os bonecos de bala, que são manipulados assim, né, de baixo para cima, né. e como eu estou discutindo uma questão do grego do grego, que é uma questão do grego do grego do grego do grego do grego do grego, que é uma ideia de poder transparência do grego do grego do grego do grego. O recurso é exatamente igual como se usava na Idade Média e continua encantando até os dias de hoje. Em 2013, por incrível que pareça, o encantamento é igual. E agora tem um comentário musical do jornalista Paulo Moreira da Rádio Atenção Futura. Oi Paulo, hoje para falar de um grande nome da música internacional. E vai falar de um grande nome da música internacional, James Marshall Hendrix. Esse cara aqui ó, Jimi Hendrix, que agora em setembro, dia 18 de setembro, completam 43 anos da sua morte. Não por incrível que pareça, ele está mais ativo do que nunca, meu pai. Porque é alguma questão de espiritismo, não tem nada a ver com o espiritismo. Mas a história é a seguinte, o pai do Jimi Hendrix, Paul Hendrix, e a sua irmã e a sua filha, Jimi Hendrix, montaram uma empresa chamada Experience Hendrix. Para que? Para cuidar de toda a história do Jimi Hendrix. As gravações que ele fez, as gravações que ele deixou, os shows que ele gravou. O Jimi tinha o seguinte, ele entrava em estúdio para fazer um ensaio e gravava tudo. Então, a partir da fundação da Experience Hendrix, agora nesta década de 2000, começaram a sair inúmeros discos de coisas que o Hendrix tinha deixado gravadas e que não tinham saído em disco nenhum. Um deles é este aqui ó, People, Hell and Angels. O disco mais restante de Jimi Hendrix, você vê um cara que morreu 43 anos atrás, está lançando disco agora em 2013. Pois é, um disco de gravações do Jimi Hendrix depois do seu trio sensacional chamado Experience. O Experience durou uns dois anos, mais ou menos, o Jimi Hendrix fez o Experience e montou a Band of Gypsies com um baterista chamado Buddy Miles, com o Billy Cox no baixo. E, sem as minúmeras gravações, nesta época, no final da vida do Hendrix, na postura 79, 80, ele estava começando a se voltar para o Jasmine. Ele chegou a marcar uma sessão de gravação com o Miles Davis e esta sessão acabou não acontecendo. Mas o Jimi estava numa pegada assim, tentando misturar Jasmine Plus e fazer uma coisa assim, muito além do que ele já estava fazendo. Pois não teve tempo, morreu aos 27 anos. Mas o legado do Jimi Hendrix está sendo muito bem cuidado pela família. Está chegando nas lojas People, Hell and Angels. Um disco de sobras do Jimi Hendrix, olha, posso dizer para vocês, sobras do Jimi Hendrix muito melhores do que muito disco oficial de gente boa por aí. Então, vale a pena conseguir escrever. Incrível, né? Um cara que morreu com quase 30 anos e tem uma produção tão intensa, né? Não, ele tinha essa coisa, né? De entrar no estúdio para ensaiar e liga aí o gravador, liga aí, grava tudo, grava tudo. Grava todos os dois. Então, tem muita coisa ainda. E eles, tanto o pai quanto a irmã do Jimi Hendrix fizeram uma coisa muito séria. Chamaram para fazer a remasterização desses trabalhos o Ed Kramer, que era o cara que era o engenheiro do som do Jimi Hendrix. Obrigado, Paulinho. Só dá um último óculos. Um beijo para a Júlia, nossa querida mini ouvinte, mini espectadora, que está esperando esse beijo lá. Então, bem-vindo a ti, Júlia. Valeu, Paulinho. A Estação Futura vai fazer um breve intervalo e, no próximo bloco, tem música ao vivo com o duo de violões de José Luis Arias e Rafael Iravedra. Eles fazem o listal de abertura da temporada de 2013 do projeto Interlude da URSS. A Estação Futura vai fazer um breve intervalo e, no próximo bloco, tem música ao vivo. A Estação Futura vai fazer um breve intervalo e, no próximo bloco, tem música ao vivo. A Estação Futura vai fazer um breve intervalo e, no próximo bloco, tem música ao vivo. A Estação Futura vai fazer um breve intervalo e, no próximo bloco, tem música ao vivo. No recital de apertura da temporada 2013, o projeto Interlúdio apresenta o duo de lote, com o colombiano José Luiz Galo Ayers, que está aqui, e o argentino Rafael Iria-Vesra. Tudo bem? Tudo bem. Vamos, pessoal, falando, então, Rafael, desse encontro, entre vocês, como é que ele aconteceu, em colombiano, argentino e em forçamento? bodega, ele vai me dar em várias milímetros de uma notícia que o galerista está usando a estrela, aqui da Nordic, na edição da maior passada, e a gente começou a kazini e agora Então, aí começamos a tocar em um outro para algumas reuniões, que são os compartilhadores da América Latina. Esse repertório traz que compre setores e disponibilidades para que país. A gente escolheu um outro para este considerado como um outro repertório na generalização. Eu vou tocar música colombiana e é muito bom tocar peças de música cubana e de música brasileira também. Eu tenho uma vista bem reconhecida aqui no Brasil. Eu tenho uma vista sensacional e escolhendo a música latina-baritana, porque eles têm um interesse particular nessas músicas populares latina-baritana. Rafael, o que falou para o Lucas? Depois desse repital no projeto, principalmente, o Du procede? É, nós temos problemas. Nós temos experiências, sim, porque nós estamos bem confiáveis com o resultado. E como é que a gente pode tocar mais vezes o Du? Falando um pouquinho, rapidamente, sobre as pesquisas de vocês. Você faz pesquisar uma visita em alguns reclórios. Com que foco? Eu estou muito interessado. Uma das razões pelas que eu escolhi o Brasil para mim, para cá, fazer uma história, é que o meu interesse está focado no choro. Então, a minha pesquisa é o que eu escolhi o Brasil para mim, para mim, para mim, para mim. Uma das razões pelas que têm a ver com ele e com esse exemplo do choro. E você, Rafael? Eu me foco, um pouco, um pouco nesse composto todo, que o Brasil está louco. A gente tem uma fala também, eu queria viver na missa. É um composto formal. Mas ele também fez algumas vezes que eu estava vendo escritas. Então, eu tenho um trabalho que está focado ali no âmbito de estúdio e lística, que vem como crer em escrever a estreia, nos prismas argentinas. Então, fazeram estudos sobre essas questões de escrita. Legal. Obrigado, José e Rafael, pela presença aqui do Estação Cultura. Lembrando, então, que o Dum de Violões, um recital, é nessa terça-feira, a partir da meia-de-meia, na Sala João Sárquicos, do Mundial da Reitoria da URB. O Estação Cultura fica por aqui, com José e Luiz, Galo Arias e Rafael Idaipéde. Tchau. E até a próxima, então, para encerrar. Para destacar, vamos colocar um compai, que o de uma unidade a um compai segundo, um esco cubano, então nós vamos nos encontrar o seu compositivo da igreja. Obrigado. Muito obrigado, obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto